Quem que acabou de entrar aqui? O vô. Acabou de fechar aqui essa porta que eu escutei. É, mas está fechando. Ele não estava, ele não estava fora. Estava. Ah, eu nem sei, porque eu escutei e fechou essa porta. Acabou de fechar, eu escutei e mexeu. Eu falei, às vezes o trinco não pegou direito. Não sei, né? Ah, vai sujar aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amigos? Olha a carinha dele, gente. Olha lá a carinha dele. Não vi a hora. O que é? O que é isso? O dinheiro do pedaço. Já me deu. A avó já me deu. A avó já me deu. Você que deu ou não? Aqui, caiu. A avó já me deu. É teu. A avó já me deu. Deu? Já me deu. É, mas é teu, não é meu. Mais? Que mais? Mais. É o que você pagou lá. Ela já me deu. Oh, meu Deus do céu. E senta aí, eu vou te falar uma coisa. Então... Você tá sabendo que eu não posso mais viajar. Tô sabendo. Que eu não aguento minha perna. Você nem queira saber o quanto eu sofri de lá até aqui. Eu vi, eu senti. Pela última vez que você inventa de me levar nos lugares, em médico, em coisa, que você inventa, vai lá e fala pros médicos, né? Dá pra mandar fazer isso e aquilo e aquele outro. E quem? Essa daqui é a última vez. Ó, peraí. Peraí, né? Vai com... Eu ia ver o que eu tava falando outro dia, minha mãe, de lá no Miro. Eu percebi que lá no Miro é daquele, né? Não pôr o aparelho nele porque... Não tô indo ficar gritando aqui, não. Ele tá aqui com o aparelho. Não pôr o aparelho. Ó, vou te falar um negócio. Escuta o que eu tô te falando. Eu te levei no médico justamente porque a gente precisava entender o que tá acontecendo, vô. Tá bom? Foi um exame que o vô precisava saber o que tá acontecendo pros médicos poderem trabalhar nas medicações exatas pra ajudar o vovô, vovô. Você entende, meu amor? Não, ó, olha aqui. Não, escuta eu agora. Escuta eu. Me escuta agora. Olha aqui, ó. Não é assim como você... Não, me escuta eu. Escuta eu. Se Deus quiser, se Deus quiser, o ano que vem, o ano que vem, a gente vai conseguir uma condução melhor, mais confortável, mais confortável, que possa levar o vovô pra qualquer lugar desse Brasil e não vai doer nada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir uma condução mais confortável, que você vai falar assim, ó, Caio, eu viajei lá pra São Paulo, não me doeu nada. Foi tranquilo. Então arruma uma bicicleta motorizada. Vovô, não, olha aqui. Tá bom, Caio, tá bom. Ó, hoje precisava ir lá fazer os exames do coração. Eu sei, porque é você que inventou. Não fui eu que inventei, o médico pediu, vovô. O médico, ó, o médico vem aí, sexta-feira, aí você pergunta pra ele. Ah, é, ó, deixa eu te falar. Sabe o médico que operou seu coração? Hã? Aquele cabeludo lá, barbudão de São Paulo? Sexta-feira ele vai vir aqui. Sexta-feira? É. Ele vai vir aqui, sexta-feira. Ele falou que quer almoçar com o vovô. Tudo bem. Só que... Só que ele vai chegar uma meio-dia, ele vai chegar. Nossa. Você espera ele pra almoçar? Hã? Você espera ele pra almoçar? Eu não tô almoçando e nem jantando. A gente vai cuidar do vovô. Agora, o próximo médico que a gente vai passar é um geriatra. Pra ver essa questão da fome do vovô. Por que não tá tendo fome. A gente vai resolver isso, tá bom? Por que ele tá com fome? Você não tá com fome. Eu não tô com fome. Então a gente tem que resolver isso. Pro vovô comer coisa boa. Larga a mão disso. Não largo, vovô. Porque se for pra mim sair daqui, pra ir nesse lugar, eu não vou. Calma. Não vou porque eu não aguento. Calma. É, eu não aguento. Calma. Você viu que eu não sabia onde enfiar as pernas. Calma. Ó, fique em paz. Posso te falar outra coisa? Pode. Pode falar o que você quiser. As lojas São José já tá chegando aqui. Tem mais um monte de presente pra você receber. Um monte. Não é pra mim. É pra mim e pra você. Não, é pra você. E pra Dona Elza, né? Hum, a Dona Elza tá vendo aqui as receitas que vai fazer essa semana. Meu Deus do céu. Gente, vou lá buscar a Lívia, porque a Lívia tá na hora de buscar ela, né? Hoje, tadinha. A gente vai ter o gesto. Já vem chegando? Daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco vai chegar. Vai cair, né? Vou, vou lá. Vou lá buscar a Lívia e nós já vai fazer os vídeos, já. Eu vou chamar ela. Pessoal, obrigado por tudo. Cada um pelo carinho com o vovô, com a vovó. Muito obrigado a todos vocês, viu? Deus abençoe.